Critérios de divisibilidade. Você conhece o conteúdo? Sabe para que ele serve? Veja só, você tem um seguinte número, um número bastante grande, sei lá, 13.200, e você de repente quer saber se esse número, 13.200, ele divide por 3, será que ele divide por 5? Será que ele divide por 7? Todo número divide um pelo outro, nós sabemos, mas assim, quando eu falo divide, divide de forma exata. É aquela divisão que você faz e não deixa resto, que dá a mesma quantidade para cada. Agora, às vezes você fica com essa dúvida e muitas vezes você não quer fazer a divisão. Você tem um número, por exemplo, com os 13.200. Ah, professor, eu estou com dúvida, será que se divide para 7 isso daqui? Será que dá essa divisão? Poxa, eu posso dividir, mas se existisse uma regra que me dissesse direto, só olhando para esse número, se divide ou não, seria melhor. Eu sei, você é folgado, você é daqueles que quer tudo na boquinha. Pois é, esse conteúdo, critério de divisibilidade, ele vem tratar exatamente disso. Quem divide por quem? Primeiro, quem divide por 2? Como saber se o número divide ou não por 2? Dá uma divisão exata. Olha só que bizu para você. Todo número par. Todo número par. Quem divide por 2? Repete comigo. Todo número par. Se o número for par, automaticamente ele vai dividir por 2. Se o número não for par, obviamente ele é ímpar, ele não vai dividir por 2. Então, a regra é simples, a regra é clara. Para dividir por 2, tem que ser um número par. Beleza? Considera o número par quem? Quem termina em 2, em 4, em 6, em 8 e em 0. Ok? Quem termina em 2, em 4, em 6, em 8 e em 0. Isso são os números par. Vou pegar um exemplo aqui e logo em seguida eu vou apagar, porque o espaço do quadro é pequeno. Vamos lá. Eu posso escolher qualquer número aqui, aleatório. Mas se o final for um número par, eu sei que vai dividir por 2. Olha que regra maravilhosa. Não precisa você fazer a divisão. A regra já está te dizendo. Esse número, 87.652, divide por 2, porque ele é um número par. E o que determina que ele é um número par é o finalzinho. Belezinha? Vamos lá. Acredito que deu o suficiente para entender. Essa é a regra mais simples. Qualquer coisa você pode voltar, né? O bom do vídeo é isso. Regra do 3. Quem divide por 3? Todo número em que a soma dos algarismos, já que eu vou traduzir para vocês, não se despede, não. Então, divide por 3. Beleza? Todo número em que a soma dos algarismos divide por 3. Vamos lá. 345. 3 mais 4 mais 5. Aqui é um número só. Eu estou pegando os algarismos que compõem esse número e somando um com o outro. 3 mais 4, 7. 3 mais 4, 7. 7 com mais 5, 12. 12. Somando os algarismos, tivemos o resultado 12. 12, divide por 3, divide. Então, automaticamente, se a soma dos algarismos divide por 3, o número completo, o 345, também vai dividir por 3. Que regra maravilhosa, né? Já te poupa de fazer a divisão. Ah, professor, mas eu tive que fazer uma conta aqui. Sim, mas é uma conta simples, que você pode fazer de cabeça. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Se 12 divide por 3, então esse número divide também. 345 também divide por 3. Beleza? Vou apagar aqui. E vamos continuar. Regra agora do 4. Professor, como saber se o número divide por 4? Todo número que termina em 0, 0 ou em outra opção. Os dois últimos algarismos, todo número que termina em 0, 0, ou que os dois últimos algarismos dividem por 4. Bem no finalzinho aqui já. Então, veja só. A regra do 4, ela admite 2, 2 possibilidades. Para o número ser divisível por 4, é aquele que termina em 0, 0. Vamos dar um exemplo. 400. Terminou em 0, 0, então automaticamente divide por 4. E se vier mais números assim, por exemplo, 534.400. O importante é só os dois últimos números. Se termina em 0, 0, vai dividir por 4. Ou que os dois últimos algarismos dividem por 4. Como assim? Observa se os dois últimos algarismos dividem por 4. Automaticamente, todo o número vai dividir. Vamos lá. 534.000. Não sei se está dando para enxergar bem aí. Vou fazer de novo aqui. Vou fazer outro número qualquer. O importante é... Deixa eu ver se o pincel pega. Esse número aqui, 53.424, você não precisa dividir por 4. Você basta entender que o dois últimos algarismos, 24, divide por 4. Se os dois últimos algarismos dividem por 4, automaticamente, o número todo também vai dividir. Viu? Essas regras são para nos poupar de fazer conta. Se você entendê-la, ao olhar para o número, você vai compreender se ele divide ou não. Belezinha? Vamos agora continuar no 5, no 6, no 7. Vamos lá. 4, 2, 3, 4. 5. Quem é que divide por 5? Essa é uma regra bastante simples, que nem a do 2 Todo número Que termina Termina Em 0 Ou 5 Isso mesmo Para dividir para 5, basta o número Terminar em 0 ou 5 Não importa o tamanho do número O legal disso aqui é que não importa o tamanho do número Às vezes quando tem um número muito grande E uma divisão para você fazer Muito trabalhosa, você não precisa fazer aquela divisão Você basta entender o seguinte Vamos lá, vamos pensar em um número aqui 124.355 Esse número, como ele termina em 5 Eu sei que vai dividir por 5 Eu sei que ao dividir por 5 Vai dar uma divisão exata Não precisa nem fazer o teste Porque essa regra já foi testificada Já foi comprovada Tranquilo? Então se o número termina em 0 ou 5 Ele divide por 5 Legal essa regra? Vamos para a regra do 6 Quando é que o número divide por 6? Quando O melhor, todo Vamos começar aqui também Todo Número Que Divide Por 2 E 3 também 2 e 3 Simultaneamente Ok? Então Para dividir por 6 Anote bem essa regra aqui Que ela pode parecer confusa Para um número Dividir por 6 Tem que ser um número Que divide por 2 E por 3 também Então Para você Saber se o número Divide por 6 Você tem que lembrar Da regra do 2 E da regra do 3 Tranquilo? É Vamos colocar como exemplo aqui O número 534 534 é um número Par Se é par Divide por 2 Então 5 mais 3 8 8 Com mais 4 12 12 Divide por 3 Então Esse número Também vai dividir por 3 Observe aqui 534 Divide por 2 E divide por 3 Se Esse mesmo número Divide por 2 E por 3 Então Ele vai dividir por 6 também Porque faz parte da regra Todo Número Que divide por 2 E por 3 Também Vai dividir por 6 Tranquilo? Continuando Regra do 7 agora A regra do 7 Não sei se você sabe É uma regra diferenciada Tão diferenciada Que a maioria dos livros Não mencionam ela Isso mesmo Por ser uma regra Um pouco mais complexa A maioria dos livros Preferem deixar ela à parte Beleza? Mas nós vamos ver ela A nível de curiosidade também É um título de curiosidade Regra do 7 Vamos lá Vamos usar como exemplo O número 840 E 7 Isso mesmo Não vou dar definição Já vou direto para o exemplo 847 Como saber se esse número Divide por 7? Primeiro Primeiro Pegue o último algarismo Sempre o último algarismo E multiplique por 2 Sempre por 2 Pegue o último algarismo E multiplique por 2 Pronto Professor Já fiz 14 E agora O número que sobrou Tirando o último algarismo Tirando o 7 Sobra 84 Não é isso? Tirando o 7 Sobra 84 Agora Esses números que sobrou Aqui Eu vou diminuir Eu vou subtrair Desse resultado E vai dar 70 70 É um número que divide por 7? Sim Dá 10 Não é isso? Se o resultado 70 For um número que divide por 7 Automaticamente O número também completo Vai dividir por 7 Aqui apenas um exemplo Mas pode acontecer Com qualquer outro número Desde que você lembre O passo a passo Para isso Você pode Revisar Pode voltar no vídeo Printar Pegue O último número Bora lá novamente Multiplica por 2 Deixe o resultado Aqui separadinho Pega agora O número que sobrou Tirando o 7 O 7 foi para cá Sobrou 84 Esse 84 Agora você diminui Por esse resultado 84 Menos 14 Faça só quantia Dá 70 também Belezinha Esse 70 Eu verifiquei Que ele divide por 7 Então Esse número completo Também vai dividir Bacana? Gostou dessa regra? Pode ser que algum Tenha dito Professor Essa é complicada Mas a gente também Tem que complicar um pouquinho Não é não? Apaguei aqui Vou deixar essa regrinha aqui A nível de curiosidade A nível de curiosidade Deixei ela apagada aqui Das restantes A maioria dos livros Não menciona ela Mas é bom aprender Beleza? Seu professor pode cobrar Na prova Regra do 8 A regra do 8 Lembra a regra do 4 Volta um pouquinho Na regra do 4 Parece bastante com a do 8 Com um letal Veja só Quem divide por 8? Todo Número Todo número Que Termina Em Zero, zero, zero Vou dar uma sacudida Nesse pincel Para ver se ele é melhor Ou Os 3 Últimos Algarismos Dividem Por 8 Por 8 Exemplo 14.000 14.000 Esse número Sem precisar dividir Só olhando para ele Ele divide ou não por 8? Divide Por quê? Termina em 0, 0, 0 E todo número Que termina em 0, 0, 0 Divide por 8 Vamos de outro exemplo agora 123.424 Esse número Apenas olhando para ele Ele divide por 8? Sim ou não? Sim Porque os 3 últimos algarismos Divide também por 8 424 Basta olhar para cá Não importa quem vem antes 424 divide por 8 Então automaticamente Eu sei que o número todo Divide por 8 Poderia ter dado um exemplo Mais simples Por exemplo Aqui 123.888 Aqui está muito fácil De você perceber Que 8, 8, 8 Divide por 8 Não é isso? Belezinha? Então esse número também Vai dividir por 8 Esse número completo Porque basta você Analisar os 3 últimos Se os 3 últimos Terminam em 0, 0, 0 Ou em números Que dividem por 8 Os 3 algarismos Dividem por 8 Então automaticamente Nós vamos ter um número Completo que divide por 8 Beleza? Olha aqui Estamos finalizando Regra do 9 A regra do 9 É semelhante A regra do 3 Poderia dizer Igual a regra do 3 Só que aplicável a regra do 9 Só que aplicável a o 9 Quem divide por 9? Todo Número Que A soma Vamos colocar aqui Em Que a soma 2 Algarismo Divide por 9 Ficou uma coisa feia aqui Vou tentar aqui Deixar um pouquinho Menos feia Todo o número Em que A soma dos algarismos Divide por 9 Tranquilo? Nós poderíamos dar Deixa eu ver Como exemplo Eu estou apagando Um exemplo Por causa do espaço Num quadro Voltando a explicar 864 O que nós vamos fazer? Vamos somar os algarismos Que nem a gente fez Na regra do 8 8 mais 6 Mais 4 8 mais 6 14 Beleza? 14 com mais 4 18 Somando esses algarismos Que compõem O número 864 Eu vou ter como resultado 18 18 Divide por 9 Divide Porque dá 2 18 Dividido por 9 Dá 2 Dá para dividir Então O número Completo Também vai Dividir O que foi que a gente fez? Soma Os algarismos Lembrando Que você não precisa Fazer essa continha Você pode fazer De cabeça De trás para frente Inclusive 4 mais 6 10 10 com mais 8 18 18 Divide por 9 Então 864 Também divide por 9 Beleza? Vamos terminar Regra do 10 Quem divide por 10? Todo Número Que Termina Em 0 Muito simples Para dividir por 10 Qualquer número Que terminar em 0 Vai dividir por 10 Pensem em infinitos números O importante é só o final Se ele terminar em 0 Pode ter certeza Ele vai dividir por 10 Faz parte dessa regra Então todas essas regra Ela vem para facilitar Ao contrário do que muitos dizem A matemática não vem para dificultar Ela vem para facilitar Se esse vídeo foi útil para você Se inscreva Nos ajude Divulgue Se foi útil para você Pode ser útil para alguém Seja você do 6º ano Esse é o conteúdo do 6º ano Ou você que está aqui revisando Do 7º Do 8º Beleza? Até a próxima